Primeiramente, meus parabéns por você ter chegado até aqui, a terceira e última aula do projeto A Última Promessa. Essa vai ser a aula onde você vai sair daqui com a certeza, ou você emagrece, ou você emagrece. Eu coloco a minha reputação, a minha carreira, tudo em risco com o que eu vou te falar nessa aula. Sabe por quê? Porque esse é o único método que muda biologicamente os seus hormônios e ativa o modo queima de gordura no seu corpo, independente da sua idade. A proposta dessa aula e de todo o projeto, você já sabe, é fazer você também perder peso, mesmo que você tenha mais de 50 anos, e nunca mais se preocupar com isso para o resto da sua vida. É você chegar no peso e no corpo dos seus sonhos após os 40, 50, 60, 70, 80 anos ou mais. E claro, ficar lá para sempre, recuperando a sua autoestima, recuperando o seu corpo, se sentindo mais bonita, com mais saúde, com menos remédio e claro, se sentindo melhor. E principalmente com mais vitalidade para desfrutar os melhores momentos que a vida pode proporcionar. Sim, além de você vestir as roupas que você gosta, de se cuidar, de se maquiar, de se sentir bonita como nunca, você vai começar a vencer as dores no corpo, a ansiedade e até mesmo, quem sabe, as doenças crônicas. Eu quero te ajudar para que você possa viver melhor com as pessoas que você ama, que você possa correr, pular, brincar, viajar, ter mais autonomia, independente de qualquer idade que você tenha. Pense em tudo que você não consegue fazer e que isso pode acabar. Você pode começar a fazer esse tipo de coisa. Pense na quantidade de coisas que o excesso de peso limitou sua vida até hoje e o quanto isso está começando a acabar a partir de agora. Tudo isso você seguindo o protocolo DRA, o protocolo de desintoxicação, reposição natural e ancoragem no emagrecimento. O mesmo protocolo que emagreceu mais de 35 mil pessoas, que é o único que você pode mudar biologicamente os seus hormônios e assim ativar o modo queima de gordura no seu corpo. É o único pensado e comprovado para quem passou dos 50 anos. O único que emagrece cerca de 9 em cada 10 pessoas que o aplicam. O único que combate o efeito sanfona. E eu sei que eu já te mostrei várias das mais de 35 mil pessoas que emagreceram seguindo esse protocolo. Já até te contei algumas histórias. Eu eliminei 30 quilos. Já perdi 7 quilos. Já perdi 7 quilos. Eu emagreci 7 quilos e meio. Eu queria emagrecer 5 quilos e acabei emagrecendo 10. Já emagreci em torno de 13 quilos. Em pouquíssimo tempo eu perdi 15 quilos. Minei 16 quilos. Mas se por acaso ainda restar um pingo de dúvidas de que você consegue, a gente vai acabar com elas aqui hoje. Combinado? Afinal, se todas essas pessoas conseguiram, você também consegue. Elas provaram que não é genética, que não é sorte, que não é idade. Na verdade, isso está muito mais ligado às suas escolhas. Assim como eu contei o exemplo da minha mãe. Então ter ficado acima do peso até hoje não foi culpa sua. Isso aconteceu porque ninguém te mostrou um método pensado para quem passou dos 50 anos. E ninguém te mostrou como isso realmente acontece. Agora, continuar no peso daqui para frente pode ser uma escolha sua sim. Porque agora você sabe exatamente o que é que você deve fazer. Se a sua escolha é emagrecer, você não vai só escutar o que eu vou te falar aqui. Você vai abraçar com uma nova oportunidade. Então esteja aberto ao aprendizado e aberto para aproveitar uma nova vida, um novo mundo. Um mundo que você nunca pensou que poderia viver antes. Mas agora você vai. Ó, milhares de pessoas fizeram uma promessa na virada do ano. E eu espero que você tenha feito a sua também. Só que qual é a sua diferença para essas pessoas? Bom, sem um plano detalhado, as outras pessoas vão continuar apenas sonhando com isso. Será apenas no campo dos sonhos. Que eles nunca realizaram e provavelmente nunca vão realizar. Vão continuar acima do peso. Vão continuar doentes e tomando vários remédios. E caminhando para uma vida cheia de limitações. Qual é a sua diferença? Você está transformando o seu sonho em um plano. Um passo a passo para que você saiba o que fazer todos os dias e finalmente emagreça. Até o final dessa aula, você vai ter isso bem desenhadinho, etapa por etapa. Afinal, hoje eu vou te mostrar o último passo do meu protocolo de emagrecimento chamado DRA. E também como você pode aplicar na prática tudo isso que você aprendeu até agora. O primeiro passo é o processo de desintoxicação para você liberar o seu corpo das toxinas que desregulam, desequilibram e acabam com o seu corpo de dentro para fora. No segundo passo do protocolo, você aprendeu sobre as substâncias e os alimentos certos para regular e turbinar os seus hormônios do emagrecimento. Você também entendeu que hormônios são mais importantes que calorias. Não importa o quanto você come, mas o que você come e como isso pode influenciar seus hormônios. Você aprendeu a única alimentação pós 50 anos que não faz você passar fome e nem ficar com vontade de comer todo o tempo. Uma alimentação gostosa, com muita variedade, muita simplicidade, que vai te dar muito prazer em comer bem. Sendo bem honesto, aplicando o que você viu nas duas primeiras aulas, você já é capaz de emagrecer 5, 10 quilos ainda nesse primeiro mês, como diversas alunas fizeram. Mas sendo bem honesto também, mais importante que emagrecer rápido é emagrecer sem engordar de novo. E é por isso que na aula de hoje a gente vai falar do ar do meu método, que é a parte que a gente falou de ancoragem. Aqui você vai aprender um pouco mais sobre essas âncoras emagrecedoras no seu corpo. Eu já te falei sobre isso antes, mas eu dei esse nome de âncora para que você nunca esqueça. Você lembra do navio? Eu já te falei sobre isso antes, mas eu dei esse nome de âncora para que você nunca esqueça. Para você lembrar do navio e entender isso. As âncoras são um instrumento que fazem o navio se manter firme, independente de tempestade, independente de ondas fortes, independente da correnteza. O navio joga uma âncora no fundo do mar e ali ela o mantém estável, parado, sem se mover. Com o seu emagrecimento vai ser a mesma coisa. Existem âncoras que vão te manter firme ali no seu peso, firme na sua mudança, firme no seu processo. Ano passado eu fiz um cruzeiro, por exemplo, com a minha esposa, com meus filhos, e até a minha mãe de 72 anos veio com a gente para aproveitar. E o navio era gigantesco, tinha várias âncoras. E eu percebi que eles jogavam aquelas âncoras todas ali e o navio ficava parado. No seu processo de emagrecimento também é a mesma coisa. Quanto maiores as mudanças estão acontecendo na sua vida, porque todos nós passamos por tempestades, por ondas, por processos de sobe e desce, você precisa ter cada vez mais âncoras para jogar e se manter ali sem engordar de novo. Por isso, nessa aula de hoje, eu vou te mostrar as principais âncoras que vão fazer você eliminar de uma vez por toda a sua vida o efeito sanfona. E vão fazer você permanecer magra para sempre, para que você nunca mais precise pensar em quantos quilos tem que eliminar. Alguns estudos dizem que 95% das pessoas que emagrecem fazendo dieta engordam tudo de novo. E que 30% dessas pessoas engordam até mais do que já tinham antes. Quem emagrece tomando remédio engorda até 3 vezes mais no período de alguns meses. E 92% das pessoas que fazem bariátrica engordam tudo de novo ou mais em até um ano. Se tudo que você sabe sobre emagrecimento até agora sempre faz você engordar de novo, o que está errado nisso? Olha, é que grande parte desses métodos não se preocupam com essas âncoras de emagrecimento. Eles até fazem você perder peso no primeiro momento, mas depois você engorda tudo de novo e talvez ainda ganhe mais peso. Agora você entende a importância dessas âncoras? E deixa eu te explicar agora como elas funcionam. Porque entender a resposta é entender exatamente o motivo e entender como vencer a sensação incontrolável de comer doce, de compulsão por comida e até mesmo do efeito emagrece engorda, emagrece engorda, reflita e me responda com sinceridade. Depois de um dia estressante, um dia onde você precisava tomar uma decisão muito importante, ou num dia que aconteceu uma coisa que deixou você muito mal, isso fez querer você descontar na comida? Talvez você tenha até justificado com, ah, eu mereço, ah, também depois de tudo isso. Pois saiba que assim como tudo que eu te expliquei desde o primeiro dia de aula, isso também é papel dos seus hormônios, que são liberados como resposta aos gatilhos emocionais que o seu corpo gera. Sim, o que você sente determina o que você come, porque isso influencia diretamente os seus hormônios. E eu chamo esses aí de gatilhos emocionais. E calma que existem âncoras em forma de alimento que podem te ajudar a controlar esses gatilhos emocionais. Sim, não é apenas uma meditação estratégica, uma respiração emocional, o CCA, nem outros protocolos que eu ou a minha psicóloga do meu time ensinamos que realmente funcionam não. Eu quero te mostrar que além disso, você pode regular muitos desses gatilhos de uma forma alimentar. E eu já vou te contar como, mas agora você precisa saber que o meu sentimento é como se fosse de um interruptor que acende ou apaga uma luz. E essa luz se chama cortisol. E você sabe o que é que ativa essa luz? A raiva, a ansiedade, o estresse e até outras sensações. O cortisol, que é essa luz, é conhecido hoje como hormônio do estresse. É claro que felicidade, alegria, vibração, entusiasmo também liberam gatilhos emocionais, mas esses eu vou te contar depois. Só para você entender, gatilhos emocionais como estresse, a ansiedade, a depressão e outras oscilações do humor são responsáveis por desregular esse hormônio chamado cortisol. Quando esse interruptor é ligado, isso aumenta os seus níveis de cortisol. E aí você vai começar a sentir os impactos anti-emagrecimento no seu corpo. São muitos os efeitos, mas deixa eu te dar os dois exemplos mais importantes para a aula de hoje. Esse aumento do cortisol pode desregular a sua saciedade, atuando diretamente no hormônio leptina, que eu expliquei na aula 2. Ou seja, você começa a sentir mais compulsão e mais fome durante o dia. Mesmo que você coma bem, você vai continuar querendo mais e mais. E quando eu falo fome, não é somente aquela vontade de repetir o prato do almoço, não. Eu estou falando de fome, de comer um docinho, de beliscar alguma coisa durante o dia, ou simplesmente um cafezinho com açúcar após o almoço. Isso tudo pode ser algum tipo de sinal ao cortisol. Mas não é apenas isso, não. O aumento do cortisol pode também bagunçar a sua insulina, que eu também já expliquei na aula 1. Isso vai deixar o seu metabolismo muito mais lento. Resultado? Todo açúcar que você consome não é queimado e acaba se acumulando e virando mais gordura. Sim! E é por isso que mesmo você comendo pouquinho, pode ser que sua barriga continue grande e você sinta dificuldade de perder a cintura ou a gordura abdominal. Eu acredito que até agora, com tudo que eu te expliquei, você tenha entendido que os hormônios vão determinar se você emagrece ou se você engorda. Você também já deve ter entendido que desde o que você come, até mesmo como você reage às emoções, vão determinar também o seu resultado. E que esse é o porquê de você achar que não tem disciplina, quando na verdade são apenas esses gatilhos emocionais e a desregulação dos seus hormônios, que são realmente os principais responsáveis pelo seu efeito sanfona. Mas eu também tenho certeza de que você entendeu que sem uma estratégia que se concentra em regular todos esses hormônios, é impossível emagrecer após os 50 anos. Me responda com honestidade, você já viu ou ouviu isso em algum outro lugar? Alguém já te explicou tudo isso com tantos detalhes? Em alguma consulta médica ou algum profissional da internet, alguém já te falou isso? Porque eu vejo todo mundo falando de dietinha e de fazer exercício. Ninguém estuda a fundo o que influencia o emagrecimento depois dos 50 e nem o quanto isso é diferente de emagrecer aos 30. Eu preparei esse curso para trazer uma luz completa no seu emagrecimento, desde o primeiro passo até o que você precisa fazer para se manter nesse peso para sempre. E esse método só funciona porque ele leva em consideração tudo isso, as diferenças absolutas de uma pessoa que tem 50 anos contra uma pessoa que tem 30. E se não fosse os meus 25 anos de médico e nem os meus quase 50 anos de idade, eu nunca entenderia isso. E se não fosse por isso, eu não teria conseguido ajudar a mais de 35 mil pessoas. Ou bater no peito e ter orgulho de ter um método que emagrece 9 de cada 10 pessoas. Claro que seguindo esse passo a passo. E agora que você já entendeu o problema, deixa eu te explicar a solução. Quais são as âncoras que você pode usar para romper com os gatilhos do efeito sanfona? Primeiro, é claro, corrigir a ansiedade, o estresse e os outros gatilhos emocionais. Isso é o que vai fazer você regular o seu cortisol. Logo, isso também vai fazer você manter o seu peso com mais facilidade. Um trabalho de âncoras da alimentação, mas também protocolos que são passados por psicólogos que entendem dessa metodologia, podem te ajudar. Mas a forma mais rápida que você pode começar ainda hoje para regular o cortisol naturalmente é através de alimentos estratégicos para isso. Mantendo a alimentação que eu te expliquei na aula 2, você já tem um grande passo dado para poder conseguir. Mas existem outros alimentos que também vão te ajudar. Um exemplo é você manter uma alimentação rica em ômega 3, consumindo peixes gordos como salmão, sardinha, atum. Além desses peixes terem propriedades anti-inflamatórias, também ajudam a regular a resposta ao estresse. É claro que além da alimentação, você também pode tomar suplementos de ômega 3 para eles te ajudarem com isso. Uma outra forma de você ajudar a controlar o cortisol naturalmente é consumir alimentos ricos em triptofano, porque ele é o que forma a serotonina no seu corpo. Caso você ainda não saiba, a serotonina é um hormônio do bom humor, é um hormônio que diminui o estresse. E dessa forma, ovos, frangos, nozes, tudo isso vai te ajudar com isso. Uma bebida que também pode fazer isso por você é o chá verde. O chá verde possui antioxidantes e a L-tianina, que é uma substância com efeitos relaxantes e que ajuda a reduzir os níveis de estresse e cortisol. Mas, além dos alimentos que podem te ajudar a controlar o seu cortisol, especialmente o estresse, a ansiedade e o efeito sanfona, eu também quero falar de outra parte importante do emagrecimento definitivo. Na verdade, o que é uma das âncoras do emagrecimento que eu considero ser uma das mais poderosas. Se você tiver essa âncora feita da forma certa, você pode esquecer tudo que eu te falei até agora. Sim, essa é a âncora que mais importa, porque ela vai te ajudar a seguir pelo caminho certo. É bem provável que você já saiba que toda mudança precisa de repetição para se concretizar. Você muda através de conhecimento que você adquire e que aplica esse conhecimento repetidamente. até que ele se torne um hábito natural para você. Faz sentido o que eu estou te falando? Bom, o conhecimento que você já está adquirindo ao longo desses dias, durante minhas aulas. Mas, e a parte de aplicar e fazer isso repetidamente? Bom, tem uma frase, tem um clichê que eu gosto muito. Se você quer ir longe, vá sempre acompanhado. E na minha vida sempre foi assim. Inclusive, no meu processo de emagrecimento, eu tinha um treinador que ficava lado a lado comigo. Quando eu queria furar, ele estava no meu pé. Quando eu queria afrouxar, ele estava no meu pé. Quando eu esquecia, ele estava no meu pé. E aí ele me lembrava de tudo. Ele me ajudava. E isso foi muito importante, especialmente nos primeiros dias. Porque parece que algo mágico acontece quando você faz uma repetição certinha. O seu processo de mudança começa a virar um hábito e faz as coisas acontecerem quase que automaticamente. É como que nos primeiros dias você estivesse subindo ladeira acima, pedalando na bicicleta. Você precisa de força, desgaste, esforço. Mas quando você termina de subir a ladeira, aí tem a descida. Aí é o momento onde você pega impulso e ninguém te para. Você precisa apenas conseguir subir a ladeira e ter alguém no teu pé para te ajudar a fazer isso. E aí tudo isso se torna fácil e quase automático. E eu precisei de alguns dias com ele no meu pé para eu mudar. E é por isso que para todo mundo que eu ajudo a emagrecer, eu também coloco uma pessoa para ficar no pé por pelo menos os primeiros 15 dias. Uma pessoa que fica lembrando de manhã, de tarde e de noite. Por isso, essa é uma das principais partes das âncoras que eu falo do emagrecimento. Porque o ar de âncora até poderia ser também ar de acompanhamento. Por isso que é quase impossível falhar com esse protocolo DRA. Por isso que cerca de 9 em cada 10 pessoas que aplicam emagrece. Por isso que ir sozinho não é uma opção. Você precisa pelo menos de uma pessoa no mesmo foco que você. Eu mesmo, gente, eu tenho grupos de pessoas que me ajudam a me manter treinando, focado. E quem quer emagrecer precisa dessas pessoas por perto também. Só para você entender, deixa eu te contar a diferença de ir ou não acompanhado. Quando uma pessoa tenta emagrecer sozinha, menos de 5% consegue. Quando essa mesma pessoa recebe alguma orientação médica, a proporção ainda continua baixa. A maioria dos médicos apenas faça um remedinho, alguns nutricionistas uma dieta, sem olhar as diferenças dos 50 anos. O resultado é que na minha experiência, eu sempre vi menos de 20% das pessoas emagrecerem. Cerca de 2 em cada 10. Com o personal trainer, cerca de 30% também emagrece. E com o acompanhamento psicológico, os resultados começam a melhorar, mas ainda são baixos. Não por culpa da terapia, mas por culpa de uma dieta que não é pensada em olhar para os hormônios. Ainda assim, aumenta para uma taxa de 30%. Mas a vantagem é que com o acompanhamento emocional, geralmente quem emagrece continua magro. Como eu te falei mais cedo, é uma das âncoras mais poderosas. E grupo de apoio, mudando o ambiente e estando com pessoas que têm o mesmo objetivo ou que já conseguiram. Também fica próximo a 30%. Aí essa é a hora que você pode me perguntar. Doutor Daiane, por que que então cerca de 9 em 10 pessoas dos seus alunos emagrecem? Como é que é tão mais que os outros métodos? Bom, você já entendeu que é porque a gente segue o protocolo que respeita seus hormônios. E é pensado para quem passou dos 40, 50, 60 anos ou mais. Mas também é porque ele foi pensado em todas as âncoras que fazem você permanecer no seu peso. E também com todas as formas de acompanhamento para poder te ajudar a você que quer realmente emagrecer. Aí você diz assim, como assim doutor Daiane? Eu peguei o exemplo do personal trainer que fica no pé. Agora imagina se você tivesse uma pessoa assim do seu lado. Imagina você ter uma pessoa te ajudando a emagrecer todos os dias. Uma pessoa compartilhando exatamente o que você tem que fazer todos os dias. Imagina você passando por esse processo e vendo suas roupas favoritas começarem a entrar. O peso começar a sumir. Os remédios começarem a ser tirados pelo seu médico. E sua vida começar a melhorar muito. Com menos dores ou sem dores. Sem cansaço. Com energia e disposição para viver o melhor da sua vida. Agora imagina ao invés de uma serem várias pessoas. Pois é, é tudo isso que eu quero te entregar agora. Eu peguei tudo que mais funciona no emagrecimento definitivo para te entregar. Eu peguei todas as âncoras que fazem você emagrecer e se manter no peso e coloquei em um só lugar para te entregar. Esse é o programa de emagrecimento definitivo. Ou mais conhecido por PED. P-E-D. Eu vou te explicar rapidamente como funciona. O PED é um programa de acompanhamento comigo e com a minha equipe. Para você chegar no seu peso ideal em algumas semanas sem nunca mais sair de lá. Ele é o programa que eu encontro os ao vivo comigo. Com todo o meu time. Um time com psicólogo, nutricionista, com os anjos da saúde. No intensivo de 10 semanas. E depois o acompanhamento continua durante um ano. Durante todo esse tempo você também vai ter acesso ao programa diretamente em uma plataforma online. Como se fosse uma Netflix do emagrecimento. Mas não é somente isso não. Você vai ter durante 10 semanas o acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp. Onde a gente vai te enviar direto no celular todos os materiais que você precisa para acompanhar o programa. Sim, a gente pensou em você que tem dificuldade em mexer com a internet. E a gente deixou praticamente tudo isso no seu WhatsApp. Além disso, você também vai ter acesso a uma comunidade exclusiva de alunos para tirar suas dúvidas e trocar experiências. E já já eu te explico em mais detalhes tudo isso. Mas por enquanto você precisa saber que o PED não é um curso. É um acompanhamento. O programa de acompanhamento que mais emagreceu pessoas após os 50 anos no Brasil. Porque segue exatamente o protocolo DRA. Apenas quem está assistindo a essas aulas que eu liberei essa semana vai ter a chance de entrar. Porque essas aulas são preparatórias. É por isso que a gente faz uma espécie de seleção em cada pessoa que pode participar do programa. Ao invés de um curso, você participa de um acompanhamento online com começo, meio e fim. Feito do conforto da sua casa, de onde você estiver. Eu acredito que você precisa assumir o controle da sua saúde. E esse programa de acompanhamento PED foi feito justamente por isso. Isso só depende de você e finalmente existe algo que você pode fazer. Que é ter todo o conhecimento e suporte para a sua transformação. Basta você seguir essas três etapas simples do programa de emagrecimento definitivo. que você vai poder entrar na segunda-feira, dia 15. Bora para as três etapas do PED. Nessas três etapas, a gente vai poder aprofundar o DRA por muito mais tempo. Indo primeiro por 10 semanas profundas e seguindo por um ano inteiro de acompanhamento. É claro que em aulas de 30 minutos, eu não poderia compartilhar com você 25 anos de prática médica emagrecendo pessoas. Dentro do PED, a gente vai seguir as seguintes etapas. A primeira etapa se trata de desintoxicação, que foi um pouco do que eu já te expliquei até agora. Você vai receber o conhecimento necessário e materiais mostrando que está desregulando o seu corpo de dentro para fora e impedindo você de emagrecer. Além disso, você vai receber mais sobre quais alimentos deve comer ou não, qual a alimentação ideal e quais são os suplementos que podem te ajudar com tudo isso. Tudo feito de uma forma natural e simples, incluindo cardápios. Eu já te mostro mais sobre isso. A segunda etapa é a reposição natural, onde você vai se aprofundar ainda mais nos seus hormônios e na alimentação ideal para você emagrecer, enquanto muda biologicamente seus hormônios para poder queimar mais gordura. Aqui você recebe cardápios, receitas, tudo o que precisa para chegar no seu peso dos seus sonhos em tempo recorde, sem perder saúde. Mas a parte que os meus alunos mais gostam do programa está justamente nas âncoras, principalmente no acompanhamento, que é a terceira etapa, que são as âncoras que fazem você se manter no peso para sempre. Na verdade, essas âncoras vão te ajudar a chegar no seu resultado muito mais rápido, porque vai ser um acompanhamento de perto, ao seu lado, que os meus alunos dizem que se sentem como se a gente desse a mão para eles. Você vai receber um acompanhamento como você nunca recebeu antes da vida, numa comunidade fechada, com mais pessoas do seu lado. E sim, são três etapas simples, mas completamente transformadoras. Deixa eu resumir o que tem dentro de cada uma delas para você poder entender. Deixa eu começar justamente pela melhor etapa, o acompanhamento. São cinco pessoas que vão estar ao seu lado nessa caminhada de mãos dadas junto com você, contando comigo. Sim, nós vamos praticamente pegar na sua mão para te ajudar a chegar no seu emagrecimento. Deixa eu te falar sobre cada um. O primeiro, é claro, é o meu acompanhamento. A gente vai ter encontros ao vivo, encontros fechados, apenas para quem é aluno do PED. Os nossos encontros vão acontecer mensalmente, onde eu posso te passar orientações e você vai passar a aplicá-las todos os dias. E depois a gente vai passar a se encontrar de novo, repassar, ajustar, continuar, até você chegar no seu peso. Os encontros são bem diferentes desse tipo de aula que você está tendo agora. Ao invés de apenas assistir a uma aula gravada, você vai abrir a sua câmera e vai poder me perguntar diretamente. Eu vou poder te conhecer e tirar suas dúvidas. É um acompanhamento que eu tenho certeza que você nunca teve antes, isso eu posso te garantir. E o segundo acompanhamento, deixa eu te explicar qual é, ele é um dos mais importantes. Imagina você ter uma pessoa como eu tive, para ficar no seu pé, do seu lado, para te ajudar a emagrecer de forma definitiva. Para isso eu separei o anjo da saúde, que é como se fosse o seu anjo da guarda do emagrecimento. Ele vai ficar ali te protegendo, evitando que você saia dos seus trilhos por pelo menos 15 dias. Ele vai ficar ali durante esse período, tirando suas dúvidas diretamente no seu WhatsApp, te passando a agenda da semana, seu cronograma, suas ações e te acompanhando para você não falhar. Imagina uma pessoa, o seu lado, todos os dias, fazendo isso por você. O quanto vai ser mais fácil para você emagrecer? Se já é mais fácil, deixa eu te explicar aos outros. A gente também tem outros profissionais pensando e olhando para você o tempo todo, para que você possa perder peso. Bom, o terceiro acompanhamento que você vai ter é o acompanhamento da nossa psicóloga, que vai te ajudar com ferramentas e exercícios que vão fazer você emagrecer e se manter com aquele peso sem efeito sanfona. Você vai ter encontros em grupo com ela e ela vai te orientar, passar esses guias e protocolos que te ajudam a vencer ansiedade, estresse, depressão ou outros gatilhos emocionais que estão te impedindo de emagrecer e, claro, tirar suas dúvidas e te ajudar com as suas dificuldades. Além da psicóloga, você vai ter o quarto acompanhamento, que é da nossa equipe de nutricionista. No PED você tem um acompanhamento nutricional, onde o nosso nutricionista do time vai ficar disponível para tirar suas dúvidas em uma sala em grupo. E de 15 em 15 dias ele vai te passar orientações e vai te ajudar a seguir uma alimentação de uma forma mais leve, mais saudável, duradoura e, claro, saborosa demais. Aí você diz, e se eu tiver dúvidas, doutor Dayan? Aí você vai poder perguntar dentro da nossa comunidade, que eu já te explico mais como é que vai funcionar. Lá ele mesmo vai poder te responder. Além disso, ele traz sempre novidades, atualizações, conteúdos para poder te ajudar a emagrecer. E vai trazer também respostas às suas dúvidas, às perguntas, para te ajudar a emagrecer sem sacrifício e sem engordar de novo. Agora, o quinto acompanhamento é do nosso grupo do WhatsApp, exclusivo e fechado por 10 semanas. 10 semanas de acompanhamento em grupo no WhatsApp, para tornar impossível você esquecer ou deixar de lado qualquer etapa do nosso PED. É um grupo fechado no WhatsApp, onde você vai ter a agenda emagrecedora da semana, com tudo que você precisa fazer de domingo a domingo. O seu cardápio semanal, com sugestão de pratos, ingredientes e com complementos para você fazer em cada uma das semanas. Você vai ter um cronograma diário, com o passo a passo do que você deve fazer naquele dia. Você vai ter o acesso aos encontros ao vivo, onde você toca no link e vai direto para a sala. Tudo facilitado para você, você vai ter mensagem do time para te ajudar a seguir com mais foco ainda. Você vai ter áudios dos especialistas de saúde, áudios meus para te ajudar a seguir, do nutricionista e principalmente os áudios anti-compulsão e anti-ansiedade da psicóloga. Imagina a gente de mãos dadas com você. E sim, reforçando, você tem um acompanhamento comigo, acompanhamento com nutricionista, acompanhamento com psicóloga, acompanhamento por 10 semanas no grupo e no mínimo 15 dias de anjo da saúde ali do seu lado te guiando. Profissionais altamente especializados para te guiar e o anjo que vai ser um verdadeiro guardião, que vai te mandar mensagem, te responder e te ajudar individualmente. E imagina todos esses profissionais de mãos dadas te acompanhando, juntos. Profissionais que vão ficar com você sem largar você, te ajudando a chegar no peso. Sim, eu não vou largar você não, viu? E é por isso que a taxa de sucesso dos meus alunos chega a quase 90%. Mas essa é apenas a primeira etapa do programa, porque além do nosso acompanhamento, você também vai ter a etapa do conhecimento. A etapa 2 é a de desintoxicação e reposição, como eu já te expliquei antes. Aqui você vai receber todo o protocolo DRA gravado para você assistir e absorver o conhecimento que você vai levar para toda a sua vida. Todo o nosso protocolo está gravado em mais de 15 horas de conteúdo para você assistir quantas vezes você quiser. É uma verdadeira, uma espécie de uma faculdade de saúde que permite com que as pessoas tenham autonomia e sabedoria para poderem decidir sobre a sua saúde. Lá você vai ter aulas profundas para cada uma das etapas do nosso protocolo DRA e vai aprender detalhadamente sobre os seus hormônios e sobre o seu emagrecimento. Você vai saber também quais hormônios mais importantes para o seu emagrecimento. Você vai conhecer também outras situações e escolhas do seu dia a dia que podem estar desregulando os seus hormônios, logo desregulando o seu emagrecimento e também a sua saúde. Você também vai ter o protocolo gravado onde você vai entender sobre a sua alimentação, qual a alimentação ideal para o seu emagrecimento, como funciona em detalhes, tudo que eu expliquei até hoje. Você vai conhecer o cardápio fundamental para a sua condição de saúde. Você vai conhecer quais os alimentos bons ou ruins para você no seu momento e nas suas condições atuais. E saiba que eu não vou te transformar num nutricionista, mas você vai entender tudo sobre a alimentação e a alimentação que é ideal para você emagrecer e não ficar dependendo da opinião de ninguém. Então, receber orientações? Sim. Seguir cegamente? Nunca. E você também vai aprender tudo sobre os aspectos emocionais do emagrecimento. São as âncoras mais importantes para praticamente bloquear o efeito sanfona na sua vida. Não é diquinha de meditação ou respiração só não, viu? Isso é importante, mas lá dentro você vai aprender as técnicas mais profundas que eu já fiz na minha vida. Você vai conseguir aprender tudo isso e se aprofundar enquanto recebe o nosso acompanhamento. Além disso, você também recebe o livro completo do programa, que você pode imprimir e tê-lo pelo resto da sua vida. Sim, pela primeira vez a gente vai disponibilizar o livro completo do programa de emagrecimento definitivo, com todo o conteúdo do programa para você levar para a vida toda. Imprima, em caderno e tenha todos os ensinamentos do Dr. Dayan para sempre ao seu lado. Esse foi o primeiro bônus, mas você vai ter o bônus número 2, que além de tudo isso, você também vai levar os cardápios e opções do que comer e do que não comer de forma ainda mais detalhada. São cardápios para diversos objetivos, ou se você quiser fazer de uma forma mais livre, você também pode seguir apenas a tabela de alimentos. E outro benefício que os nossos alunos mais gostam é a nossa cozinha emagrecedora ou cozinha Vita Size, que é uma plataforma com vídeos de receitas para todos os momentos do seu dia a dia. Café da manhã, almoço, lanche, jantar, ceia. Tudo com vídeo, com passo a passo, tudo bem detalhado, além de listas de substituições para caso você não encontre algum ingrediente. São mais de 200 receitas gravadas para você aprender e se deliciar para o resto da sua vida. E aí vem o bônus 3, se você gosta de se movimentar, mas não sabe quais são os exercícios que você pode e deve fazer após os 50, ou se até mesmo você nem gosta de sair de casa para poder fazer, você vai ter acesso à nossa Academia Vita Size. É uma academia que permite você treinar o quanto você quiser, com exercícios e atividades ideais para tonificar o seu corpo, caso você queira. Essa é a segunda etapa do nosso programa. Sendo bem honesto, seguindo isso que eu te falei, você já pode ter resultados como esse. Consegui emagrecer 26 quilos. Eu perdi 14 quilos. Eu perdi 28 quilos. Eu pesava 98 quilos e hoje eu estou com 70. Eu eliminei 12 quilos em dois meses. Mas a terceira etapa é a cereja do bônus. É nela que você realmente consegue se manter com os resultados que você sempre sonhou. E ela que vai fazer você viver a sua vida com o corpo que você sempre quis. Com mais saúde, jovialidade, tudo por muito mais tempo. E complementando com a nossa etapa da comunidade. Essa é uma comunidade em que você vai poder interagir quando e quanto quiser com os outros participantes do programa. Lá vocês vão compartilhar dificuldades, dicas, experiências, resultados. Alguns dos nossos alunos dizem que essa é a melhor parte. Porque eles veem que problemas que tem, na verdade, outras pessoas também tem. E enxergam soluções para eles, assim como outras pessoas tiveram. Lá você pode compartilhar tudo. E aí você vai ajudar outros participantes a emagrecerem. E também você vai pedir ajuda. É um ambiente que você nunca viu em nenhum outro lugar. Além disso, você também vai poder participar do ranking dos alunos. Que são competições que vão te dar direito a ganhar ingressos para meus eventos, sorteios e desafios para suplementos e muito mais. É uma comunidade realmente engajada que se motiva e se ajuda todos os dias. Eu afirmo para você que esse é um dos maiores motivadores dos nossos alunos. Porque antigamente eles tentavam sozinhos ou arrudeados de pessoas que não entendiam seus desafios. Só que quando a comunidade vive com saúde, eles passaram a ter apoio de outras pessoas. E com você não vai ser diferente. Essas pessoas vão se tornar um verdadeiro trampolim da sua vida rumo aos seus resultados. Sem contar que são mais pessoas te ajudando a responder as suas perguntas. Sem contar com a minha presença lá, com a presença dos anjos, da nutra e da psicóloga. E uma novidade que a gente vai ter esse ano, que é o quarto bônus, que é o desafio de saúde. Onde, além dos desafios de emagrecimento, você também vai participar de novos desafios durante o ano. Para poder deixar a sua pele mais jovem, mais bonita. Desafio para combater dores no corpo. Desafio para ficar com mais força. Desafio para desintoxicar e muito mais. Essa é uma novidade do nosso programa. Agora imagina só você recebendo tudo isso a partir de segunda-feira. Receber um grupo por 10 semanas, te orientando todos os dias sobre como emagrecer. Receber uma comunidade exclusiva de participantes. Receber o acompanhamento de um médico, de uma psicóloga, de um nutricionista. Ter uma pessoa ao seu lado por 15 dias, quase como um anjo, um guardo do emagrecimento. Ter ao seu lado pessoas que são altamente capacitadas e que já ajudaram mais de 35 mil pessoas a emagrecerem. Com uma taxa de quase 90% de sucesso, todos segurando na sua mão, sem soltar, até você chegar no seu peso ideal. É por isso que é praticamente impossível dar errado. E tudo isso foi o que fez milhares de pessoas terem resultados como esse. Entrei no PED com 82 quilos. Hoje, menos de dois meses, eliminei oito. Em pouquíssimo tempo, eu perdi 15 quilos. Minei 16 quilos. E toda semana eu emagreço, entendeu? Mas eu resolvi fazer mais pra essa edição do PED. Afinal, eu quero cuidar mais de perto das pessoas. Não tem como colocar anjos da saúde de uma forma infinita. É um pra cada pessoa que entra. Sem contar com o atendimento de qualidade do psicólogo, da Nutri. É tudo bem restrito. E por isso, poucas pessoas são selecionadas pra participar. E eu valorizo muito. Valorizo muito mesmo quem já fez a escolha. Você que tá aqui já escolheu emagrecer. E foi por isso que eu separei também a nossa fórmula SB4 como presente pras primeiras pessoas que entraram. Todo mundo que entrar nessa turma no dia 15 vai ganhar totalmente de graça, incluindo frete grátis, um pote da fórmula SB4. O SB4 é o nosso emagrecedor natural que ajudou, junto ao PED, milhares de pessoas a emagrecerem. São milhares de pessoas que tomaram SB4 durante o período do nosso acompanhamento e emagreceram mais rapidamente, como foi o caso da Leila. O SB4, assim, foi o que, acho que foi o que destravou realmente o meu emagrecimento. Sabe quanto eu emagreci? Eu emagreci 17 quilos e 23 centímetros abdominal. Então, assim, foi um resultado fantástico que eu considero, porque eu não conseguia emagrecer nem 50 gramas. E perder tudo isso foi excepcional pra mim, maravilhoso. Todas as minhas roupas já estão me servindo e eu tinha 100 roupas que eu adorava e que não entrava de jeito nenhum. O SB4 é o que vai acelerar e até mesmo ajudar a regular seus hormônios, além de melhorar sua saciedade, fazendo você emagrecer sem necessariamente sentir fome. Além disso, ele vai acelerar seu metabolismo, reduzir a compulsão por doce e até mesmo ajudar a queimar gordura direto da sua barriga. Além do SB4, eu também separei para os 10 primeiros que entrarem no PED um outro presente, que é uma parceria que a gente fez. Essa parceria se chama Belong Pass, que nada mais é do que um plano de saúde digital onde você vai ter, uma vez por mês, consultas individuais com o nutrólogo, que é um médico que segue as orientações que a gente passa aqui no programa, além de nutricionista, psicólogo e até mesmo personal trainer. Tudo online atendendo você do conforto da sua casa. Esse é um presente para os 10 primeiros que entrarem no programa de emagrecimento definitivo. Você deve imaginar que todo esse acompanhamento possui um grande valor. Só pra você ter uma ideia, na época que eu atendia, os encontros individuais comigo pagavam um valor de R$ 5 mil. Era uma consulta super completa que durava quase metade de um dia. O acompanhamento de um paciente girava ali em torno de R$ 5 mil a R$ 15 mil no ano. Você dizia, nossa, Dayana, que caro. Eu nunca teria dinheiro para isso. Eu sei, mas mesmo assim a minha agenda estava lotada, porque ninguém pagava pela consulta, pagava pelo resultado, pela experiência. Agora, imagina que você tivesse esse valor aí, R$ 15 mil. E eu falasse pra você que se você investisse esse valor, você iria com certeza emagrecer. Que você nunca mais gastaria nada na sua vida pra emagrecer. Você investiria. Pois é. E é nessa esperança que uma pessoa gasta R$ 3, 4, 5, R$ 50 mil numa cirurgia bariátrica. Só que, infelizmente, o resultado dela não dura muito. Diferente das pessoas que seguem o que eu ensino. Por isso que o Programa de Emagrecimento Definitivo pede, tem o seu valor. Eu reuni tudo e montei uma equipe realmente completa, capaz de fazer 9 dentre cada 10 pessoas emagrecer. E isso de uma forma mais acessível que o normal. Afinal, se a pessoa quisesse um psicólogo, ela gastaria ali no mínimo R$ 600 por mês, considerando um profissional iniciante que cobre ali R$ 150 por sessão. Nutricionista, no mínimo isso também. Personal Trainer, uns R$ 700 por mês, no mínimo. E uma pessoa pra acompanhar quem quer emagrecer todos os dias. Ela nem encontra. Mas seria algo também em torno desse valor. Agora, bora colocar na conta do lápis? Pra ter todos esses profissionais que vão te acompanhar no Programa de Emagrecimento Definitivo, você teria que investir por baixo aí uns R$ 3 mil por mês. Sem contar que nenhum programa é especializado em olhar pra pessoa que passou dos 50 anos. Nenhum programa de emagrecimento tem resultados como esse nosso. Em cada 10 pessoas que se inscrevem, 9 emagrecem. E nenhum outro programa faz uma proposta tão absurda quanto a que eu vou te fazer. Eu quero que você faça tudo o que eu vou te propor no PED durante 30 dias. E se você não emagrecer, você não paga nada. Eu te devolvo todo o seu dinheiro e ainda deixo você ficar com acesso ao programa completo e com o seu pote de SB4. Sim, você ouviu certo. Além da sua garantia que você tem por lei, que você pode cancelar, que é independente do motivo dentro dos primeiros 7 dias, eu tiro todo o risco de você e coloco tudo sobre mim. Se você fizer todo o passo a passo, comprovar que fez o que o programa solicitou e ainda assim não vir resultado, você cancela o programa e nós devolvemos todo o seu dinheiro. Ou seja, ou você emagrece, ou você emagrece. De novo, o risco é zero. E qual é o seu investimento para entrar no PED? Claro que o programa como o PED de um ano inteiro também tem todo o seu valor. Com tudo que eu te falei e considerando que é para poucas pessoas, quanto você acha que vale um ano? Mas, mais que isso, quanto vale retomar sua saúde? Quanto vale conquistar mais juventude e vitalidade após os 50? Quanto vale viver livre de remédios e protegido? Se dinheiro não fosse um problema para você, quanto você acha que deveria valer um programa como esse? Considere que você tem certeza absoluta que vai emagrecer. Quanto valeria? 5 mil reais? 10 mil reais? Olha, considerando todos os gastos que você pode ter com saúde, se você não reverter o problema com o peso após os 50 anos, esse valor ainda seria barato. Com planos de saúde, brasileiros gastam muito mais do que isso. Planos com médicos que apenas entopem você de mais e mais remédios e não olham para os seus hormônios, nem te ajudam a emagrecer e, muito menos, não ajudam a resolver seus problemas. Falando em médicos, o gasto pode passar 10 mil reais por mês também. Estima-se que para uma pessoa acima do peso, dos 60 aos 90 anos, um período de 30 anos, essa pessoa vai gastar com plano de saúde mais de 200 mil reais. Com remédios é 100 mil reais. Com consultas particulares é mais de 80 mil. Quanto você acha que vale um programa como esse que eu estou passando aqui, que te ajudaria a prevenir e até economizar gastos com tudo isso, enquanto você conquista o corpo que você sempre quis? Quanto você acha que vale um programa que poderia fazer você parar de sofrer com dieta que não funciona? Parar de tomar um, dois, três remédios ou mais e de limitar a sua vida em tudo? Eu sei que é um valor incalculável, mas a verdade é que a gente resolveu tornar o mais acessível possível. Então, só para não passar nada batido, deixa eu resumir para você o que é que você vai ter. Acesso ao protocolo DRA em três etapas do PED, com mais de 15 horas de conteúdo gravado, que custa 999 reais. Cardápios exclusivos, além da plataforma com mais de 200 receitas. Uma academia online, que custa 299 reais. O livro digital completo do PED, para você imprimir e tê-lo consigo para sempre, que não é vendido por fora. Acompanhamento em grupo comigo, que hoje também não é vendido, mas que individualmente, no passado, custava 5 mil reais. Acompanhamento com as psicólogas, que seria no mínimo uns 600 reais por mês por fora. Acompanhamento com os nutricionistas, que seria no mínimo uns 600 reais por mês por fora. Acompanhamento com o Anjo, lado a lado com você, que nem é vendido por aí afora. Grupos de WhatsApp de acompanhamento com o time por 10 semanas, que vale 599 reais. Comunidade Viva com Saúde por um ano, que vale 499 reais. Pedido no primeiro dia, um pote grátis do acelerador do emagrecimento, a fórmula SB4, que custa 299 e frete, mas será gratuito para você. E se estiver dentro dos 10 primeiros, o nosso Bilong PES, que custa 2.500 reais, mas vai ser gratuito para você. Além de 30 dias para você fazer todo o programa com risco zero. Quanto você acha que custaria tudo isso para você? Se a gente for colocar na ponta do lápis tudo o que eu te falei, seria algo em torno de 11 mil reais. Bom, mas isso não é acessível para a maioria. Por isso, o valor para você receber tudo isso não vai ser de 11 ou de 10 mil reais. Na verdade, não é também nem os 5 mil, que era o valor de apenas uma única consulta comigo. Pelo contrário, o valor para entrar no programa de emagrecimento definitivo, receber o meu acompanhamento do meu time por um ano, além de acompanhamento no WhatsApp, cardápios, receitas, orientações práticas e até suplementos, vai ser o valor que você está vendo aí na tela. Isso dá uma média de 20 e pouquinhos reais por semana. Pensa comigo, se esse é um conhecimento que vai te acompanhar nos próximos 10, 20, 30 anos, bora diluir o valor desse investimento por esse período. Se você diluir o valor do PED em 30 anos, é como se você estivesse investindo 2,77 reais para você emagrecer e ter muito mais saúde, jovialidade e autonomia para o resto da vida. Tudo isso para ter uma vida o mais próxima possível da vida da dona Goretti, a minha mãe e de várias outras alunas que emagreceram e se viram livres de remédios, se viram livres de doenças e hoje vivem com muito mais qualidade de saúde. Se é justamente esse o acompanhamento que você quer, você só precisa saber de mais uma coisa. As vagas vão ser poucas e serão abertas na segunda-feira, dia 15, às 8 horas da manhã. Mas a gente separou o grupo dos decididos no WhatsApp. Para você que está aqui e já sabe que quer garantir a sua vaga, a gente criou um grupo especial que vai ter a chance de se matricular com 1 hora de antecedência, às 7 horas de segunda-feira. E eu já te aviso, não é esse grupo que você está no dia de hoje. Você pode se inscrever nesse grupo, clicando no botão que está aqui embaixo desse vídeo. Aí você vai para uma página onde eu explico todos os detalhes da oferta do PED e daí sim você pode entrar para esse grupo de WhatsApp decididos. Mas o que é que você ganha estando lá? Além de você já dar mais um passo para entrar no PED, que é um programa de emagrecimento definitivo, estando lá você vai ter mais chances de ganhar seus presentes e de estar dentre os 10 primeiros e ganhar elementos. Afinal, eu vou abrir as vagas no PED antes para quem estiver nos grupos dos decididos. Combinado? Isso significa que você vai poder garantir a sua vaga com menos riscos delas terem esgotado. E também significa que você vai poder ganhar, além de um pote grátis do SP4, da sua matrícula, ganhar também acesso ao Bilob Pass, que vai ser dado aos 10 primeiros. Você vai precisar ser rápida. Geralmente, em menos de 2 minutos, essas 10 primeiras vagas já foram preenchidas. E já aconteceu de, nessa primeira hora, a gente fechar as matrículas por exceder o limite dos alunos. Como eu te falei, esse é um programa que acompanha de perto. Então, a gente precisa reduzir o limite dos alunos. E tem mais, é o único programa que dá essa garantia que se em 30 dias você não emagrecer e comprovar que fez o programa, a gente devolve todo o seu dinheiro. Por isso, as vagas costumam ser concorridas e acabam rápido. Então, você aperta no botão que está embaixo desse vídeo e entra no grupo de decididos. Você vai ser direcionado para uma página em que tem todos os detalhes sobre o nosso programa de emagrecimento definitivo. Se você já sabe que vai emagrecer com o meu acompanhamento em 2024, mas ainda está com alguma dúvida, eu também recomendo que você entre no grupo. Lá o meu time vai fazer plantões e nós vamos tirar suas dúvidas para você tomar a decisão e a escolha certa para o seu futuro. Você só precisa falar, eu decidi que eu vou emagrecer. Se esse é o seu caso, aperta no botão que está embaixo desse vídeo e entra agora mesmo. Depois você volta e termina a aula. Lembrando que entrar no grupo não garante sua vaga no PED, combinado? Se você entrar lá, isso não quer dizer que você vai ser obrigado a entrar no programa. Só mostra que você está mais interessado e quer saber mais informações. Essa vai ser a única turma de 2024, porque a gente só tem essa turma prevista para esse ano. Você deve saber que eu estou nos Estados Unidos, estudando mais inglês, buscando mais informações sobre emagrecimento e saúde e eu nem iria abrir essa turma, mas eu não quis deixar as várias pessoas que já estavam esperando e se programando para entrar na mão. Então eu reservei a minha agenda e eu decidi que eu acompanharia esses decididos desse ano. A turma de 2024 vai se chamar PED Decididos. Então, se você já sabe que é para você, eu recomendo para você a peste no link agora e garanta que você está no grupo dos decididos. E assim eu vou poder continuar o meu acompanhamento e com todo o meu time com você. Nesses dias incríveis de aula, eu te entreguei ações práticas presentes no protocolo DRA. Ações que você pode começar a aplicar ainda hoje para desintoxicar seu corpo. Além de fazer uma reposição natural e ainda fazer a ancoragem, tudo isso com o passo a passo. O meu desafio para você, independente se você vai escolher ter a minha equipe por um ano ou se vai escolher continuar só, é o seguinte, escolha uma das duas ações práticas de tudo que eu te ensinei até agora. Corte o açúcar, o glúten, faça uma alimentação mais limpa, eu não sei. Mas escolha algumas das ações para você fazer até domingo. No domingo a gente vai ter mais um encontro, dessa vez ao vivo, para fazer o encerramento do curso da Última Promessa. Lá eu quero saber sobre os seus primeiros resultados, que vão ser frutos dessas ações que você está tendo a partir de hoje. Você vai ver que já pode ter emagrecido um ou dois quilos, dependendo do que você tenha escolhido. E eu quero realmente que você tenha resultados. E é claro que com o meu acompanhamento e de todo o meu time, isso fica ainda mais fácil. Se você já decidiu que vai ter, aperta no botão que está aqui embaixo desse vídeo. De qualquer forma, a gente se vê no domingo para o nosso encerramento. E eu só tenho para dizer para você o seguinte, muito obrigado pela sua presença aqui nesse evento. Muito obrigado. Eu estou aqui distante do Brasil. Está uma saudade enorme no meu coração. Estou com minha família por aqui. Eles estão saindo. Eu estou ficando aqui em casa para gravar para vocês. E eu fico muito honrado que você tenha aberto seu coração para ouvir informações tão diferentes sobre saúde, sobre emagrecimento. A minha mão está estendida e eu espero você no grupo dos decididos. Grande abraço, pessoal. Viva com saúde, viva com paixão e com Deus no coração. Viva com saúde. Legenda Adriana Zanotto